O Santos tem desfalques para um jogo importante contra o Botafogo nesta quarta-feira e a diretoria espera anunciar o técnico Lisca como o próximo treinador do Santos, pelo menos até o final do ano. Essas e outras após a nossa vinheta. Foi através do futebol que me tornei quem eu sou. Um dos gramados que eu passei de mini sonhador para um jogador profissional. Lá eu fui feliz, fui artilheiro, fui campeão. Devo tudo isso ao futebol, que é capaz de unir pessoas diferentes e distantes como se fossem amigos de infância. Muito obrigado, futebol, pelo que você fez por mim e por tanta gente. Fala, galera fantástica! Hoje, 19 de julho, dia mundial do futebol. E aí é uma homenagem do PagBet, um dia do futebol. E já sabe, acertou, está pago. PagBet, faça a sua aposta. O link da descrição está lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, clica, cria sua conta, coloque lá o nome Vanderlei lá como código e você vai ter vantagens com isso e faça a sua aposta. Acertou, está pago, PagBet. É o seguinte, pessoal. Amanhã tem jogo. Importantíssimo. Nesta quarta-feira, Santos e Botafogo. O Santos tem problemas, hein? O Santos tem problemas. O Santos, talvez, talvez, é possível que o Rodrigo Fernandes, ainda é dúvida, mas é possível que consiga jogar. O Maicon, muito difícil. O Lucas Pires também está fora. Então, o Santos vai ter um time mexido de novo para enfrentar a equipe do Botafogo, principalmente da Zaga. Tem aí a reintegração no elenco do Alex, que está junto, mas a defesa deve ser Luiz Felipe e Bauerman. Caso o Maicon não tenha condições, dificilmente ele terá condições. Mas o Felipe Jonathan e Madison nas laterais. E aí vamos para o meio campo. Rodrigo Fernandes, se estiver, entra ele. O Vinícius Anocelo. E aí o meio campo formado, talvez, pelo Baquistão. E no ataque, Lucas Braga, Marcos Leonardo e o Ângelo. Deve ser o time do Santos que vai enfrentar o Botafogo. É um jogo importantíssimo. Um jogo importantíssimo. Acho que a gente precisa... O torcedor tem que voltar as atenções para o jogo, para o time do Santos, para dentro de campo. Eu estou entendendo aí. O Santos deve anunciar hoje a questão do novo técnico, que pelo jeito é o Lisca. Está tudo encaminhado para ser o Lisca. Ontem já criou-se uma guerra ontem na internet dos grupos de WhatsApp. Aliás, eu quero falar depois sobre grupos de WhatsApp e dar um conselho para alguns amigos. O Santos, portanto, precisa vencer. O Santos, se vencer, vai a 25 pontos. Vai lá para a parte de cima da tabela. Fica ali no G7, por ali e tal. E aí depois tem o último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que é contra o Fortaleza. Uma coisa que me chamou muito a atenção, quem assistiu o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá ontem, e o jogo Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Lembra que o Batistão fez um gol? E aí o árbitro marcou uma falta na nascente da jogada ali, fora de que o Batistão colocou a mão nas costas do cara e anulou o gol do Santos? Pois é. Ontem no jogo do Palmeiras e Cuiabá aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Só que não foi anulado. Ou seja, os critérios da nossa arbitragem continuam sendo vergonhosos. Depende da camisa. Falar sobre arbitragem, cara, no Brasil. Eu já falei que o Campeonato Brasileiro deveria ser paralisado. E esses árbitros passarem por uma reciclagem. Simples, cara. O cara tá tendo... Por quê? Porque o Palmeiras foi prejudicado contra o São Paulo na quinta-feira na Copa do Brasil. E hábitros ali de alto escalão, hein? Hábitros ali de cima. Luiz Paulo e César de Oliveira, o Klaus, é o... Anderson Daronco, é o Voaden. Só a Neta. Mas são as que fazem as maiores cacas, né? É a árbitro encarando o jogador, ameaçando o jogador. Então, cara, se o futebol tem que ser passado a limpo, a arbitragem não tá longe disso também, não. Tem que ser passado a limpo. Mas vamos falar de contratação, porque hoje eu tô acompanhando, estive acompanhando hoje alguns programas, e... Cara, assim, parece que o problema do futebol mundial é o Santos. Se tem vazão na Vila Belmiro, tem que fechar, não pode mais ter jogo lá. Todos os outros estádios aí tem vazão. Se tem racismo, eu ainda não vi no Santos, né? Mas é porque não aconteceu no Santos. Quando não acontece... Quando se acontecer no Santos, aí para tudo. Aí para tudo, não sei o quê. Quando aconteceu lá no São Paulo, aconteceu lá no Grêmio, aquela coisa e tal. Vai, né? Se o cara é acusado de estupro, não sei o quê e tal, no Santos ele já é... E os mesmos casos acontecem em Atlético Mineiro, Corinthians e tal, e segue o jogo. Tem time aí que o jogador soca a mão na lata da mulher, e aí eles... E fica por isso mesmo. E é isso. E aí ontem, o que aconteceu ontem, né? No episódio Liska, Esporte e Santos. Parece que foi a primeira vez que isso aconteceu. Né? Eu não concordo. Eu não concordo com o que o Liska fez. Ele assumiu um time e três semanas aí, pula fora e ir para outro time. Agora, é ilegal? Não é. Acho que é uma questão moral. Ilegal? Não é, né? Bom, Dorival Júnior fez isso esses dias com o Ceará. Estava desempregado há não sei quanto tempo. E o Dorival Júnior, ele era meio que presidente de uma associação dos técnicos. Ele e o Mancini. O Mancini, no ano passado, fez isso. Saiu do América e foi para o Grêmio. O Dorival Júnior, cara. Que é o... As Dorival Zetes aí morrem de coisa. Mas assim, ele era técnico do Ceará. Aí o Flamengo chamou. Ele assistiu a música do Luiz Santana, só fazer assim que eu volto. Ele abandonou o barco, cara. Classificou o time, não sei quem, abandonou o barco. E eu não vi esse ofuror todo na imprensa. Oh, porque ele foi um Tietz. Só o presidente do Ceará que reclamou. Com uma voz solitária. E ninguém falou nada. O Luxemburgo, em 98, fez isso com o Santos. Tanto que ele teve aquela fama, aquela coisa lá de jogar moedinha no Luxemburgo. Aquela coisa, tal, tal, tal. Lembra disso aí? O próprio Santos já foi vítima disso aí. O São Paolo, quando estava no Santos. O Flamengo vivia sediando. O Atlético Mineiro vivia sediando. E para a imprensa estava tudo normal. É, era isso mesmo. O time... Não, mas... Não, mas o Flamengo pode. Oh! A imprensa tem que ser... Não pode ser dois pesos e duas medidas. Vamos fazer certo o negócio aí. Isso que aconteceu ontem do Lisca, não foi a primeira, não será a última. Isso é normal. Isso é normal, cara, no mundo do futebol. É ilegal? Não é. Você pode até dizer que não é moral. Não é legal. É antiético. Mas os caras vão, velho. E aí eles vão... Não, mas... Quando perde duas, três, manda embora. Manda mesmo. Manda mesmo. Então vai ficar sempre esse desequilíbrio. Quando perde e não tem resultado, ele é demitido. E quando pinta uma proposta melhor, ele vai embora. Então não adianta ficar sujo falando do mal lavado. É oportunidade. É plata. É dinheiro. Lembra do Carilli, quando ele estava no Corinthians? Que nem um caminhão de dinheiro tiraria ele do Corinthians. Mas aí mandaram dois caminhões e ele foi embora. É o dinheiro, cara, que fala mais alto. No futebol. É o dinheiro que fala mais alto em contratações, montagem de elenco. Às vezes você tem muito dinheiro e monta elencos pífios. E não ganha nada. Às vezes com um time mais ou menos, um elenco mais ou menos, você vai montando. Mas assim, os caras exageram na tinta, né? É, porque o Lisca agora é o diabo, cara. Ele é doido. Além de doido, é o diabo. E a torcida do Santos? Eu acho que a torcida do Santos tem que... Eu não sei. Eu não vou ensinar ninguém aqui a torcer. Nem é o meu papel fazer isso aqui. Vou dar a minha opinião. A gente tem que tomar muito cuidado pro efeito Maranhão. O que foi o efeito Maranhão? O Maranhão, antes de chegar no Santos, já tinha sido escorraçado pela torcida. E o Lisca é a mesma coisa. O Santos não tá em condições nenhuma de ter técnico caríssimo. O Santos precisa contratar jogador, cara. Porque se o Lisca conseguir fazer o Lucas Braga acertar um chute no gol, cara, pra mim ele já recebe, merece uma estátua. Se ele conseguir fazer o Felipe Jonathan cruzar uma bola, o Marston, o Liden, já vai melhorar muita coisa. Então o problema do Santos, gente, é jogador. O problema do Santos é jogador. O técnico, qualquer prancheta que você colocar ali, meu amigo, se tiver jogador que tem um pouquinho de qualidade, o time vai melhorar. O técnico, o que ele vai fazer? É mexer com o vestiário. É o que eu falei, tem que jogar formiga na bunda dessa molecada, na fralda dessa molecada aí. Pra jogador não tremer quando tiver em jogo grande. Estão entendendo? Porque esse negócio de reseninha, conversinha, amiguinha de técnico. E nesse ponto, tá? Nesse ponto aí, pelo que eu vi do histórico do Lisca, ele é de discutir com o jogador dentro de treinos. O cara começa com frescura. Fez isso no time do América, ficou um ano e quatro meses no América, fez isso. Procurem aí uma reportagem dele falando sobre o Valdívia, do Internacional, quando ele chegou lá. Como é que era e tal. Enfim, eu não sei se ele vai resolver o problema do Santos, cara. O que vai resolver o problema do Santos é jogador bom. Jogador melhor. Jogador que tenha fundamento. Porque no Santos tem um monte que não tem nenhum fundamento. Então vocês podem até reclamar do técnico. Um queria o Guto Ferreira, outro não queria o Fulano, outro não queria o Cicrano, outro não queria o Beltrano, não sei o que e tal. Mas se não tiver jogador, nem Lisca, nem Fábio Ambustos, nem Diniz, nem Ariel Olan, nem Caíbe. Ninguém da jeito, cara. Isso aí, me desculpa. Me desculpa. Mas é isso. O Santos deve anunciar mais tarde aí o Lisca. Mais uma vez, desejo boa sorte. E o que aconteceu? Não foi a primeira e nem a última vez. Eu não concordo, tá? Eu não concordo. Porque os técnicos vivem reclamando aí que não tem tempo de trabalho, que não tem isso, que não tem aquilo, que são mandados embora quando não tem resultado. Só que quando ele tem oportunidade de vazar, ele vaza. Não sei se está errado. Vai ganhar mais, né? É o que eu falo. O que manda é a plata. Dinheiro. Dinheiro na mão ao Vendaval. Torcedor, foque no Santos Futebol Clube. Esqueça o presidente. Esqueça o técnico. É o Santos. É torcer, cara. É simples. Já vou conclamando. Torcedor, você vai ter que abraçar teu time. Ou muda de time. Se quiser, a gente coloca o formulário aqui e você muda de time. E para de encher o saco. E, ó, se os grupos de WhatsApp estão te fazendo mal, né? Conselho. Saia. Porque o que eu estou vendo de desrespeito, gente brigando, colegas, se xingando e se estapeando e marcando briga. Desrespeitando pessoas mais velhas e tal. Cara, é só futebol, velho. Me desculpa. Sabe quem que está pilhando, quem está pilhando muito a internet? É quem está doido para ganhar dinheiro com isso aí. Ou melhor, para quem está querendo ganhar dinheiro no Santos. Por isso que já estão fazendo entrevista com o pré-candidato. Eleição é só no final do ano que vem. Então tem um monte de pré-candidato aparecendo aí para falar. Tem um monte de coisa disso aí. Faça o que quiserem. Mas você, cidadão de bem, cidadão de bem, que tem o futebol apenas como um lazer, como uma diversão, né? O time não está ajudando? Não está. Mas, meu amigo, se está te fazendo mal, pula fora, velho. Pula fora. Não fica se estressando. Vai passear, vai ler um livro, vai assistir séries. Tem um monte de séries passando aí. Entendeu? Vamos entrar aqui e a gente fala de futebol de uma forma mais leve um pouquinho. Um abraço para vocês. Para cima deles, Santos. Eu acredito sempre. Vamos para cima do Botafogo amanhã. Tchau, tchau. Mais tarde eu volto com mais vídeo aqui no canal, aqui se para a adição. Tchau, tchau.